Olá marinhos, vamos submergir. Dá um like e inscreva-se no canal. A baleia fin, também conhecida como baleia sei, é a segunda maior espécie de baleia e também uma das maiores criaturas vivas na Terra. Seu nome científico é Balenobtera pisa-luz. Ela pode atingir comprimentos de até 27 metros e pesar mais de 70 toneladas.